Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos com uma aula muito legal, vai ser a fabricação de um brinquedo chamado Bilboquê e quem vai fazer essa atividade junto com vocês é a educadora Ellen do núcleo de Bragança Paulista. Para esta atividade nós vamos precisar de três materiais, uma tesoura, um barbante e uma garrafa pet. Vamos fazer assim, dá pausa no vídeo, separa o seu material e vem que a professora vai estar te esperando. Vai lá! Tudo certo? Tudo preparado? Então vamos lá! Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como fazer o brinquedo Bilboquê, tá bom? Super simples e rápido. vocês vão precisar de uma garrafa pet limpinha, um cordão, um barbante de qualquer cor que vocês tiverem na casa de vocês e uma tesoura com ponta para poder fazer o furinho na garrafa para vocês poderem cortar, tá bom? Pode ser maior ou pode ser desse tamanho mesmo. A minha eu já cortei, tá? Ó, porque a gente só vai utilizar a parte de cima. Então a marcação que tiver na garrafa vocês vão recortar, tá? E vocês vão guardar a tampinha para que a gente possa amarrar e poder completar o brinquedo. Então vamos começar. Primeiramente a gente vai amarrar o cordão na boca da garrafa. Dêem um nó bem firme para ela não soltar. E cortem o restante. Aí vocês vão separar meio metro para poder amarrar na tampinha. Então eu vou cortar mais ou menos aqui. E aí a gente amarra. Eu vou amarrar deitada, a corda vai passar por aqui. Mas vocês podem amarrar tanto em volta ou colar com cola quente ou com cola normal, mas tenham cuidado. E aí a gente amarra. E aí a gente amarra. Aí vocês ajustem, ó, na tampinha, para ficar bem certinho e justinho. Lembre-se, tem que ficar bem justo. E cortem o que sobrou. Deixem um pouquinho assim, ó, para caso, se vocês quiserem apertar mais, tá bom? E o brinquedo de vocês está pronto. Ó, como é simples. Vocês podem decorar e pintar da forma que vocês quiserem, tá? Agora a gente vai testar. Vamos lá? Viu? Essa é a fecha simples, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.